Mais de 30 detenções e 1 milhão e 400 mil euros apreendidos é o resultado da operação Jacal. Coordenada pela Interpol e com apoio da PJ, a ação internacional tinha como alvo um grupo mafioso conhecido por fraudes financeiras e branqueamento de capitais. Foram 21 países numa investigação longa em torno de uma organização criminosa conhecida como Black Axe. Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, que também participou nesta mesma operação em maio do ano passado, o alvo seria uma seita criminosa da África Ocidental. Em Portugal foram detidas 31 pessoas, 17 são portugueses e 14 de nacionalidade estrangeira. Além dos elementos da seita, faziam parte muitos outros cidadãos que eram angariados para receber avoltadas quantias de dinheiro nas contas bancárias. E nesse campo foram apreendidos 1,4 milhões de euros e 50 contas bancárias foram congeladas. A Polícia Judiciária explicou o elevado grau de organização do grupo mafioso, que é conhecido pelas meticulosas fraudes financeiras praticadas por meios informáticos e branqueamento de capitais. A seita avisada nesta operação terá começado na Nigéria e tido uma propagação grande nos cinco continentes. Os machados negros, usando a tradução para português, são conhecidos não só pelos crimes de fraude informática, mas também pelo nível de violência extrema que exercem, além dos rituais secretos que existem dentro da própria seita. Sendo uma operação internacional, além de Portugal estiveram envolvidos mais 20 países, e a nível global a ação das diversas forças policiais permitiu apreender cerca de 2,15 milhões de euros, de ter 103 cidadãos, identificar mais de 1.100 e bloquear 208 contas bancárias.